Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera tendo aqui algumas notícias bem breves para vocês E é o seguinte, Back 4 Bloods atinge a marca de 6 milhões de jogadores Cara, um jogo com lançamento de 10 dias, é muito absurdo né, fala sério Um jogo com lançamento de 10 dias apenas, mais ou menos né, 10, 12 por ali Hoje deve estar mais um pouquinho mais, atingiu a marca de 6 milhões de jogadores Mas tem um motivo também, tem um motivo O motivo é que ele foi disponibilizado para várias plataformas de uma vez só PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X Então quer dizer, com isso, essa gama de plataformas, ele conseguiu atingir essa marca Realmente é uma marca impressionante e está de parabéns Back 4 Bloods A galera tem gostado muito desse jogo aí, já vi muita gente que já zerou o jogo em live E realmente tem atraído cada vez mais público esse tipo de jogo Parabéns à empresa e se você não jogou ainda, vale a pena você testar, baixar, dar uma olhada nos vídeos, nos gameplays se você gosta ou não E se você é assinante da Game Pass está gratuito, gratuito né, você já paga na mensalidade, é só ir lá na Game Pass e instalar no seu PC para você poder jogar gratuitamente tá Aproveita se você tem a Game Pass, se você não tem vale a pena você pegar apenas 5 reais Bom, eu já peguei a promoção de 3 meses por 1 real, agora eu peguei a promoção de 5 reais e depois vai valor normal Mas se você nunca pegou, aproveita para ir lá e pegar que você vai conseguir essa promoção também Antes da próxima notícia, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, a inscrição não é automática, só para você assistir o vídeo ou para você chegar na notícia que você quer ver Você precisa apertar no botão inscrever-se, é de graça e ajuda pra caramba o canal, valeu? Conto com a sua ajuda aí, deixa o like também, pô Toma com a fute, aproveitando que estamos falando de Xbox Game Pass na Índia Preste atenção aí, na Índia, podia chegar no Brasil, ia ficar muito feliz Na Índia, assinantes do Xbox Game Pass, eles ganharam 8 meses de assinatura gratuita Mas isso se deu também porque houve mudança lá no sistema bancário da Índia, pelo que eu entendi Houve uma mudança no sistema bancário aí, para não dar muito tempo para os que já eram assinantes, né Teriam que mudar o sistema, porque mudou o sistema de pagamento recorrente Então para não dar problema para os assinantes, que é muita gente que assina Xbox Game Pass na Índia Para não dar esse problema, a Microsoft resolveu dar 7 meses, são 8 meses Para alguns deu 8, para outros deu 7, né De 8 meses gratuito para eles não perderem a assinatura, né E depois quando a Microsoft se ajustar a forma de pagamento recorrente que a Índia modificou no sistema de pagamento Aí eles voltam a pagar de novo, então foi por isso É, interessante, podia fazer isso no Brasil também Eu sei que no Brasil funciona bem o sistema de pagamento recorrente Mas, uns meses de Game Pass gratuito não ia mal para mim E é o seguinte, essa aqui é uma notícia fresquinha de Free Fire Mais de 1 milhão, sem zoeira 1 milhão de contas foram banidas Sabe por quê? Sabe por quê? Uso de hacker Galera, a Garena baniu permanentemente mais de 1 milhão de contas Na verdade foram 1 milhão e 169 mil 703 contas Foram banidas Que absurdo, é um absurdo Por que a pessoa joga um jogo e põe hacker para você se dar bem, cara O objetivo é você se divertir e aprimorar suas habilidades E aí é o seguinte, foi tanta gente banida, mas tanta gente banida 1 milhão e 100 mil É o seguinte, tem uma lista Vou deixar aqui na tela também para vocês verem a lista Olha só, lista Primeiro de todos, mais de 50% das contas Mira automática Pô, a galera tem Parkinson Galera tem Parkinson, não é possível Então, mais de 50% dessas pessoas que foram banidas Tinham mira automática como hacker, tá? A segunda mais banida era teletransporte Caraca, teletransporte, galera Foi a segunda lista dos hackers mais banidos A terceira foi antena Para quem não sabe, esse hack ajuda os trapaceiros a saber a localização dos inimigos Caraca Foi usado por 8,7% dos trapaceiros Wall hacks, esse wall hacks todo mundo sabe, né? Para você poder atirar em objetos de concreto Então você atira através da parede, né? E aí é bizarro E aí 8% ficou com hackers genéricos Então para vocês verem, a galera realmente não sabe se divertir E gosta de estragar o jogo dos outros Ainda bem que a Garena baniu mesmo E a gente devia ter um jeito de banir para sempre Infelizmente Não existe muito esse jeito, não Mas, cara 50% era mira automática É muita zoeira Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aqui Se inscreva no canal Não esquece de se inscrever aqui Só para você assistir o vídeo O YouTube não se inscreve automaticamente aqui no meu canal Deixa o like Se inscreva no canal Agradeço a audiência Compartilhe com os amigos Até o próximo vídeo Próxima notícia Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau